Tô esperando a bala bater, se não bater, tem MD Pegue a visão que eu vou ficar loucão e ainda por cima vou me arrepender É bunda que sobe e desce, é bunda que desce e sobe Ela quer colar com o Zé Ram, porque o Zé porta a malote É poque-poque na pepecadela, é poque-poque na pepecadela Filha da fruta, vai lambuzando se fica louco É, toma no, oi! É poque-poque na pepecadela, é poque-poque na pepecadela É o som pagodando, pagodando Chupando o Zé Ram, usando a mod e vira Nutella É poque-poque na pepecadela, é poque-poque na pepecadela Filha da fruta, vai chupando É, é, tá! É poque-poque na pepecadela, é poque-poque na pepecadela Virando a fruta, vai chupando o Zé Ram, usando o parece Nutella LL no teclado, LL no teclado, LL Tô esperando a onda bater, se não bater, tem MD Pegue a visão que eu vou ficar loucão e ainda por cima vou me arrepender É puta que sobe e desce, é puta que desce e sobe Ela quer colar com o Zé Ram, porque o Zé Ram, usa o tapalote É puta que sobe e desce, é puta que desce e sobe Ela quer colar com o Zé Ram, porque o Zé Ram, usa o tamalote É poque-poque na pepecadela, é poque-poque na pepecadela Filha da fruta, chupando os saios e lambuzando o Zé Ram, usando o parecido Nutella É poque-poque na pepecadela, é poque-poque na pepecadela De lá da boca vacilando os anos e chupando os tons Não parece Nutella, é pouco empobina É a cor aqui, é a cor aqui, é a cor aqui, é a cor aqui É a cor aqui, é a cor aqui, é a cor aqui Soneca paretão, equipe, não é só Bruno paretão, equipe caja só Tô esperando a onda bater, se não bater tem MD Pegue a visão que eu vou ficar loucão e ainda por si vamo me arrepender É puta que sobe, desce, é puta que desce, sobe Ela quer colar com o Zé, porque o Zé porta a malote É Pocque Pocque na Pepe Cadela, é Pocque Pocque na Pepe Cadela Filhada vai tá chupando tudo, vai te rambucar com o parede É Pocque Pocque na Pepe Cadela, é Pocque Pocque na Pepe Cadela Filhada nunca vai se lombuzando, se duvamos, tudo parece É Pocque Pocque na Pepe Cadela Filhada puta vai se lombuzando, se ficamos, tudo parece Nutella É Pocque Pocque na Pepe Cadela E foco e foco e na bebe cantea E foco e foco e na bebe cantea